E hoje você mora lá fora sozinha, né? Moro sozinha. Eu tenho uma casinha alheia e uma casa em Miami. Uma casinha alheia e outra em Miami? Uhum. A de alheia é alugada, né? A de alheia é alugada. Ah, alugada. Porque eu não tenho certeza ainda... Tu mora de aluguel. Porque, na verdade, eu não... Eu não gosto muito... Eu divido com a Bruna Marquezine essa casa. Ela tá lá agora, inclusive. As duas dividindo casa, gente. Caramba! Mas vocês não se encontram, não, né? Nunca... Ainda não nos encontramos lá. Ela tá lá agora e depois eu vou em outro momento, que ela não sei se ela vai estar. Enquanto uma sai, a outra vai. É uma casa imensa, gente. A gente consegue nem se ver. É muito grande a casa. Caramba! É linda. Só que eu não amo morar em LA. Não ama? Então eu resisto um pouco pra comprar a casa lá. Eu não sou muito fã. Eu prefiro morar em Miami. Eu acho que é uma energia mais seca, assim, mais plástica. E Miami é mais caloroso. Mas os famosos moram mais em Los Angeles, né? Depende. Agora tem muita gente indo morar em LA. Depois que tu for, né? Não, agora tem muita gente indo morar em Miami. Depois que tu foi morar em Miami, né? Caramba, foi só você que começou a valorizar Miami, né? Eu quero viajar pra Miami. Você foi a primeira a morar em Miami? Não. Foi a pandemia. Já tinha uma população? Não foi você que descobriu Miami? Não foi. Miami não fui eu. Ai, depois da pandemia, o povo começou a morar em Miami. Mas não tem lá, tipo, Beverly Hills, né? Onde o pessoal mora mais? Tem. De atores. É Los Angeles, né? De atores, a maioria mora lá. Sim. Rappers, às vezes, também. Depende, depende de quem. Hoje em dia não tá tanto. Cantor não mora tanto? Mora, mas tem gente que mora em Atlanta. Tem gente que... Depende. Depende. Atlanta? Atlanta? É, Atlanta é bem... Pro hip hop é bem forte. Não é uma cidade perdida, Atlanta? Não, bom. Nos Estados Unidos tem Atlanta. Tu encontrou Atlanta? Não, né? Encontrei e descobri Atlanta também. A primeira. A primeira brasileira a trabalhar, a gravar em Atlanta. Pra você, a locomoção é melhor em Miami? Ou não é? É só porque eu acho que a vida é mais quente, assim. Não quente de temperatura, mas os vizinhos falam mais, a galera é mais, sabe assim, mais amiga, uma coisa mais latina. Ah, tem mais latino em Miami? Tem mais brasileiro, mais latino. Então, eu acho que a energia da cidade, num total, num geral, é mais... É mais animado. É. Não animado. É mais... Não sei a falar, mais amoroso. Mas você sente que você tem pessoas pra contar, mas assim... Você é amiga dos seus vizinhos? Dos vizinhos? Tem alguns cantores latinos que são meus vizinhos. Quem? Ah, eu sou amiga. Ah, eu não vou expor o endereço das pessoas, assim, né? Ué, mas as pessoas sabem seu endereço? Sabe, tá no Google. Mentira! É. Mas, enfim, tem uns cantores que moram ali, aí eu vou, vai na casa, a gente passeia com o cachorro junto, tá? Ah, e tudo pelo condomínio mesmo, né? É. Ai, melhor não. Eu aqui em Alphaville também, não saio. É? Uhum. E eu não saio do condomínio. Por quê? Por quê, né? Eu tava lá em Alphaville, acho que... Tu já foi em Alphaville? É, sim. Te deixaram entrar lá? E foi tranquilo? Sim. Você gostou? Não muito. Mentira! Eu fiquei muito longe. É. Nossa, eu ia pegar um voo, eu tinha que acordar uma hora. Outro dia, eu tinha que acordar. Nós, Alphaville... Eu tinha que pegar o voo oito da manhã, eu tive que sair da casa seis e meia. Foi péssimo. Lá em Miami também é assim, não? Seu condomínio é pequeno? Não, eu moro dez minutos do aeroporto. Ah, sim. Eu moro no meio de tudo. Mas tá mais barato também, né? Não, é mais caro morar lá. Morar assim no meio de tudo é mais caro. Mas já é tudo certo. Ah, é importante, sabe? Pra gente que trabalha, né? Você acha que todas as pessoas que querem ser famosas estão buscando dinheiro ou serem amadas? Acho. Serem vistas. Serem vistas? Você tinha essa necessidade de ser vista? Sim. O tempo inteiro. Tinha. Por quê? Você era nova? Porque é uma coisa de que vem da infância, né? Você vai tendo esses hábitos na infância e você vai tendo que curar essa carência. Eu acho que tem isso. Ah, você se sente carente? Não mais. Não mais? Mas eu já fui muito carente. Nossa, hoje em dia não irrita, não, muita gente falando com você? Depende de quem. Você já chegou nesse nível? Depende de quem. Eu posso te dar exemplos, posso? Ah, pode. O Juliano Floz. Eu amo ele, ele é tudo, né? Acho que o pessoal entendeu por que eu amo viajar com ele. Energia maravilhosa, gente. Ama mesmo? Amo. Ele é muito legal. E por que que tu não pagou a conta? Porque eu amo os outros... Você não paga a conta? Eu pago a minha conta. Você chama todo mundo pra viajar e você não paga a conta? Eu falo assim, quem tá afim de viajar? Aí a pessoa fala, eu, eu, eu. Eu não sou patrocinadora de ninguém, eu não quero comprar amizade de ninguém, amor. Eu quero ter amigos de verdade que querem estar comigo por quem eu sou. E não porque eu tô pagando a conta. Eu já fiz isso de ficar pagando pros outros só... Ah, tu já fez isso? Ou você só atrai a interesseira ou a pessoa vira a interesseira. Porque aí a pessoa não tem coragem de falar nada, quando não gosta de alguma coisa. Fica assim, ah, ela tá pagando. Eu não, mas cada um paga o seu. Você já pagou isso dessa pessoa? Não, de várias pessoas. De várias pessoas? Você já pagou a conta pra todo mundo, pra geral? Já. E aí, hoje em dia, eu aprendo. Tipo assim, não, paga o seu. Cada um paga o que pode. É, até bom, né, pras pessoas que... Porque o Pedro Sampaio falou... A Marina Sena também veio aqui e falou. Falou o quê? O Juliano... Ai, falam um monte de coisa, mas eu não dou ouvidos, né, Anitta? Você sabe como que eu sou, né? Mas falaram o quê? Não, mas eu não dou ouvidos e não acredito em ninguém também. Mas eu tenho que falar. Ai, falam muitas coisas, sabe? Eu até perguntei pro Pedro se você já foi grossa com ele. E ele falou o quê? Ai, nem quero entrar nesse assunto. Pode entrar. Tem certeza? Tenho. Você não vai gostar. Pode falar. Mentira, ele falou que você nunca foi grossa com ele. Viu? O Juliano também falou que você nunca foi grosseira com ele. Eu dei um esporro nele. Sim. Ele falou, ele contou. Mas ele diminuiu muito o que ele fez, tá? Ele veio com o cara com uma garrafa na mão. O quê? Ele tava com uma garrafa na mão. E aí ele fazia assim, ó. E ele fazia assim. Aí ele falava, ô, bro, fuck you. Aí eu... E tipo, o garoto não tinha feito nada. E aí o garoto... E o cara era grandão. Era um cara grandão. Musculosasso, assim. Aí, tipo... Aí o cara falou assim... O quê que eu faço com esse menino? Falou pra você? Aí eu falei, não, esquece, esquece. Tá tudo bem, tá tudo bem. E ele, ó... Toque, poque. Mostra o meu gão. Tá tudo bem pro cara. Com uma garrafa de vidro na mão, né? Vem! Aí no dia seguinte eu falei, Juliana, ó. Aqui não, tá? Não vamos fazer isso. Eu chamei ele num cantinho. Briscou ele. E falei bem, não. Ele não fez nada físico. Só falei, olha só. Não pegou nenhum apertinho assim? Que ele tinha acabado de fazer 18? Não. E aí falei de umas coisas que ele falou que eu não achei legal. E aí ele entendeu e não fez mais. E foi tudo certo. E aí ele concordou. Também? Você não concorda? Imagina o climão que ia ficar. Ia ficar péssimo o climão, porque ninguém gostou. Só que ninguém tem coragem de falar. Essa é a questão, entendeu? Acho que... Não é que eu sou escrota. É que todo mundo pensa, mas ninguém tem a coragem de falar. Aí eu vou e falo... E era um amigo seu super importante, né? O Juliano? Não. Ah, não. Era de anos que eu conhecia ele de lá. Eu conhecia ele de... Pra ele chegar e tratar assim ele. Da outra vez que eu fui lá. Eu falei, olha só. Você tem cuidado, porque você não sabe quem são os amigos dela. Às vezes ele é uma pessoa super importante. Ajuda ela super e você fala uma besteira pro cara. Não, não é. Não achei certo, Juliano. Ele não... Fica quieto, Juliano. E aí... Não era o cara importante, mas era um... E eu falei, você bombou ontem. Tadinho. Mas ele é tão legal. Ele tava muito bêbado. Ele tava muito bêbado, tadinho. Mas tudo deu tudo certo. Ai, mas foi bom, sabe? Você também dá esse puxão de orelha nele. E na Marina? Na Marina Sena? É. Marina Sena tá sempre atrasada, né? É. O problema dela. Ela falou. Ela demora várias horas pra se arrumar. Aí eu já nem... Aí eu... Não, aí a Marina... E aí você vê ela vestida, você pergunta, gente, por que? Que ela demorou horas? Não, e nessas horas... E nessas horas eu me encaralhava, porque assim... A gente combinava tudo, porque ninguém quer organizar a viagem, né? Todo mundo quer viajar, ninguém quer organizar. Aí eu viro a gente. Não, a Marina, ninguém tem dinheiro pra pagar, não. Você que tem o dinheiro pra pagar. Eles querem pagar. Eles querem ir, eles querem pagar. Mas é que você avisa muito de última hora. Tem que ter uma calma. Mas eles pagam de boa, a questão não é essa. É que organizar, que horas vamos, qual restaurante, qual a casa, é uma função organizar isso. E você que toma conta. Onde pega no aeroporto, quem vai, quarto de fulano, de beltrano, dividir, quanto que deu pra cada um. É um rolezão que faz, que tem que resolver. E quando é um lugar que tem muito turismo, você tem que marcar os restaurantes nos dias, pagar antes, tudo mais. E aí eu ficava perguntando, quem vai em restaurante dia tal, dia tal. Aí eu pagava tudo antes. Chegava na hora, a gente resolveu andar na cidade. E você não andou na cidade? Não! Eu até andei alguns dias, mas eu me fudia, porque eu já tinha pago pra todo mundo pra ir no lugar. E na hora eles falam, agora a gente quer dar uma volta. Caralho, eu ficava louca! Deixa eles fazerem um pouquinho as coisas que eles querem, sabe? Eles podem fazer o que querem. Deixa eles irem pra um lugarzinho dele no estadio. Porque às vezes é só uma cervejinha que eles vão pagar. Mas eles falavam... Deixa eles, sério, agora eu tô com pena. Eles falavam que ele ia pro lugar. E eles falavam, a gente vai. Aí eu pagava de todo mundo. Chegava na hora, a gente desistiu. Isso é que eu ficava com raiva. Sim, é errado mesmo, eu também acho. Eu falava, por que vocês não falaram antes que vocês não iam? E aí já muda o seu humor do dia inteiro, né? Muda, que eu mudava, que eu era assim, encalacrada. Mudava o seu humor do dia inteiro. E tem lugares que você também não pode ficar indo, que não faz nem bem pra tua imagem ir. Ah, não ligo mais pra isso não, vou pra qualquer buraco. Não, mas eu tô falando como amiga mesmo, sabe? Não vai, porque não faz bem pra tua imagem. Vou anotar esse conselho. Tá. Agora, tem uma pessoa que eu acho que é mais séria, assim. Né, que esse realmente, eu acho que estourou, assim, que foi o Igor Sarindia, né? Que você cortou o cabelo do Igor. Gente, eu tenho mania de cortar o cabelo das pessoas. Não, não foi legal. Não foi legal. Não foi legal. Ele falou, a Anitta mandou cortar o cabelo. Mas ele não ficou mais bonito? A Anitta mandou cortar o cabelo. Ele não ficou mais bonito? E a bichinha vai obedecer. Foi lá e fez. Não foi legal. Eu tenho a mania de cortar o cabelo, de reestilizar, cara. Mas ele não ficou mais bonito? Você achou o quê? Sua opinião pessoal? É. Eu gostava do jeito que ele era, sabe? Se os cachos deixavam ele mais feliz. Eu gostava dele daquele jeito. Mas ele não teria cortado se ele não achasse isso. É, né? Tanto que ele mantém corte até hoje, né? Tanto revolucionou a vida dele, do menino, que ele tem corte até hoje. Vê? Então pronto. Então não tava tão equivocada. Eu tenho a visão, às vezes. E foi a primeira vez que ele cortou o cabelo, tá? Aquela foi a primeira vez. É, foi o primeiro corte de cabelo dele, sério. Pior que é verdade, não tô mentindo, não. E foi você que cortou. Arrasei, então. Tá, foi você que cortou. Hum. Dois. É umas brincadeiras idiotas que é tão bom, né? É uns bagulhos tão idiotas, né? Tão bom. Caralho! 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 Legenda Adriana Zanotto